Música Olá, hoje é quinta-feira, 15 de outubro, o Multiplix Notícias Noite está começando. Pela segunda vez, a licitação para o transporte público de Nova Friburgo ficou deserta. Pois é, nenhuma empresa apresentou proposta para assumir o serviço no município. Representantes da Nova Faol estiveram no certame, que aconteceu às 10h30 da manhã desta quinta-feira, mas não fizeram proposta para assumir o transporte público da cidade. De acordo com o porta-voz da Nova Faol, cumprir o que a edital exige é inviável. Não é um problema exclusivo de Nova Friburgo, é um problema do país inteiro. Todo o setor já vem apresentando problemas porque a fórmula como é calculada a tarifa está errada, a maneira como é repassado o custo para o usuário está errada, a forma como se trata a questão dos contratos, que ninguém respeita os contratos, especialmente por parte das prefeituras, está errada. E nós questionamos o edital, porque tem uma série de falhas, uma série de erros que torna a execução do serviço inviável. A diretoria vai se reunir, vai consultar a área jurídica, vamos procurar o Ministério Público, vamos procurar a prefeitura para tentar ver o que vai sair de tudo isso. Há dois anos, a empresa atua em Nova Friburgo sem contrato formal de concessão. Tentamos contato com a prefeitura e aguardamos o retorno. Foi publicado no Diário Oficial do Estado um decreto que determina que os estudantes da rede estadual de ensino não poderão ser reprovados neste ano. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o ano letivo de 2020 será chamado de ciclo de aprendizagem sem divisões de bimestres ou semestres, com apenas um ciclo único. A resolução prevê também a volta das aulas presenciais para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Estado na próxima segunda-feira, 19 de outubro. Mas os estudantes podem optar por continuar acompanhando o ensino à distância. Eleições 2020. Veja os compromissos dos candidatos de Nova Friburgo para esta sexta-feira, dia 16 de outubro. Alexandre Cruz, do Cidadania, tem gravação com equipe de comunicação às 8 da manhã. Às 11h30, visita o Jardim Ouro Preto. Às 4h da tarde, faz entrevista na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Rio Grandina. Às 5h30, visita o bairro Varginha. Às 7h30, visita o bairro Duas Pedras. André Montechiari, do PRTB, caminha em Olari a partir das 9 da manhã. Às 4h da tarde, caminha no bairro Pericê. Doutor Arthur, do Avante, não tendo plantão, fará gravação de TV e visita extra. Cacau Rezende, do Partido Verde, estará no bairro Cônigo a partir das 10h da manhã. Das 2h da tarde até as 6h da noite, estará pelo centro da cidade. Cláudio Damião, do PSOL, faz gravações para TV e redes sociais. Às 5h da tarde, tem reunião na comunidade de Benfica. Delegada Daniele Bessa tem reunião virtual com motoristas de aplicativos a partir das 9h da manhã. Às 11h, faz reunião virtual com taxistas. Às 2h da tarde, participa de conferência com líderes partidários. Hugo Moreno, do PSTU, caminha no Alto de Olari a partir das 9h da manhã. Às 2h da tarde, caminha pela Avenida Alberto Browne e Adjacências. Johnny Maicon, do Republicanos, visita uma confecção em Olari. Juvenal Condac, do PSD, cumpre agenda interna. Lucy Darley Novaz, do PMB, faz gravação de conteúdo na parte da manhã e da tarde. À noite, tem reunião com os candidatos. Dr. Luiz Fernando, do PROS, grava programa eleitoral gratuito às 8h da manhã. Às 2h da tarde, tem reunião com lideranças comunitárias. Às 4h, visita lideranças comunitárias. E às 6h, tem mais uma reunião com lideranças. Maria Osanda Rádio, do PTC, faz gravação de vídeos para a campanha. E participa de procissão e missa em louvor a São Geraldo. Na parte da manhã e da tarde, Renato Bravo, do PP, tem reuniões internas em seu gabinete. À noite, faz reunião com lideranças comunitárias no bairro Ipú. Sérgio Loubak, do PSC, por meio de sua assessoria, informou que ainda não tem agenda pré-montada. Silvia Fautz, do PT, faz corpo a corpo na Praça de Merval Barbosa, a partir das 10h da manhã. À tarde, tem mídia training e à noite, faz live nas redes sociais. O Anderson Nogueira, do PDT, estará durante todo o dia em Lumiar, São Pedro da Serra e Benfica. Confira agora a agenda dos candidatos de Teresópolis. Alex Castelar, do Democratas, caminha pelo bairro Quinta Lebron, a partir das 9h da manhã. Às 3h da tarde, caminha pela Fonte Seca. Geraldo Menezes, do PDT, não enviou a agenda até o prazo estabelecido. Às 5h da tarde, Leandro Neves, do Avante, caminha na Várzea. Luiz Chibeiro, do PSDB, por meio de sua assessoria, informou que ainda não está divulgando sua agenda. Pedro Gil, do Patriota, coordena lives de candidatos a vereador do partido. Na parte da manhã, Rodrigo Koblitz, do PSOL, tem reunião com a coordenação de campanha no Comitê Eleitoral. À tarde, participa de um encontro remoto com apoiadores e lideranças populares. Vinícius Clausen, do PSC, não enviou a agenda até o prazo estipulado. Uma quinta-feira cheia de datas importantes, começando pela Santa Tereza de Ávila, também conhecida como Santa Tereza de Jesus, padroeira do município de Teresópolis. Na Igreja Matriz, que leva o nome da Santa, diversas missas foram realizadas ao longo do dia. A última delas, com a presença do Bispo Dom Gregório Paixão. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia do Professor e neste ano, assim como tantos outros profissionais, eles tiveram que se reinventar para transmitir o conhecimento para seus alunos. Mas nem mesmo a distância e as dificuldades do ensino virtual desmotivaram os professores. Além de ler, escrever, ensinar teorias e conteúdos, os professores transmitem valores que carregamos para o resto de nossas vidas. Quem não lembra da primeira tia do primário, ou daquele professor que foi fundamental para a nossa formação na faculdade? Essa é a profissão que forma todas as outras. E nada mais justo do que ter um dia para homenageá-los. Mas para ser um mestre, é preciso ter vocação. Afinal de contas, ensinar é uma arte. A Juliana, por exemplo, sempre quis dar aulas. Desde criança eu sempre sonhei em ser professora. Eu sempre olhei para os meus professores com muito carinho e sempre admirei muito esse trabalho. E eu pensava assim, um dia eu vou ser professora e eu vou tentar ser a melhor professora do mundo. O sonho da Juliana se concretizou. E se antes o desafio era grande, agora, durante a pandemia, a luta ficou ainda maior. Eu gostaria de ouvir um pouquinho aí de vocês, qual é a experiência de vocês sobre o tema. Com esse isolamento social, com a pandemia, está sendo muito difícil para todo mundo. Mas também tem sido um momento de aprendizado, né? De adaptação às mudanças, de inovação. E eu tenho aprendido demais com essa nova fase, com esse novo momento. A Cláudia é apaixonada pela profissão e fala sobre as maiores dificuldades na pandemia. Especialmente para a rede pública de ensino. Nós temos muita dificuldade em fazer com que os alunos estejam presentes 100% nas plataformas online. E eu nem digo isso porque eles estão com preguiça ou não querem estudar. Mas porque a maioria dos alunos, principalmente os alunos de escola pública, eles não têm acesso à internet. Tudo isso, acho que acarreta uma dificuldade muito grande para os alunos estarem participando, participarem ativamente da plataforma. E se tem uma coisa que os profissionais sentem falta, é da sala de aula, do contato com os alunos. É o caso do Luciano. A gente perde aquele olho no olho. A gente perde a presença do aluno estar ali, né? Muitas vezes o jeito que ele está olhando, você percebe se ele está com dúvida ou não. Você consegue ajudar ali mais imediatamente, né? Matérias práticas também, que você está ali para ajudar o tempo todo. Tivemos problemas, mas também tivemos benefícios. E acho que o que importa é que a gente está conseguindo levar isso adiante, né? Está conseguindo fazer com que a pandemia não pare a gente, né? A gente continue aí firme e forte. É, para esses profissionais não existem obstáculos. Qualquer lugar é válido quando o assunto é se aprimorar cada vez mais e passar conhecimento. Sendo presencial ou online, seja para ensinar jovens, adultos ou idosos, os mestres sempre dão conta do recado. E merecem todas as homenagens e todo o nosso respeito. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Parabéns a todos os professores que têm essa grande missão de transmitir conhecimento e formar novos profissionais. E hoje também é celebrado o Dia Mundial da Lavagem de Mãos. A data busca conscientizar a população sobre a importância desse ato simples, mas que pode diminuir significativamente a contaminação por doenças. Neste ano, a lavagem de mãos tem grande relevância no combate ao novo coronavírus. Mas a ação pode evitar também doenças relacionadas a diarreia, infecções respiratórias, cólera e hepatite E. No portal Multiplix, na editoria Saúde e Bem-Estar, você confere as dicas de como lavar corretamente as mãos. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio, a qualquer hora, no portal multiplix.com. Eu espero você amanhã às 18 horas, aqui na TV Multiplix. Uma boa noite e até lá! E aí E aí Obrigado.